Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol Morreu Henry Kissinger, 100 anos, um século atuando como criminoso contra a humanidade, principalmente os povos do terceiro mundo. Por exemplo, Kissinger foi um imperialista, um sionista, um terrorista, um genocida. Estas são as marcas deste senhor. São tantos os crimes dele, diz Nuan Chomsky, que a Al-Qaeda ficaria envergonhada. Chomsky o chama de o líder do terrorismo mundial. Kissinger é o Hitler da segunda metade do século XX. Seguramente ele matou mais gente mundo afora do que a própria besta nazista. Com Richard Nixon, ele pensou em usar a bomba atômica no Vietnã no ano de 1968. Um homem sem escrúpulos contra a morte no mundo. Kissinger, de humano, só tem a figura. Infelizmente morreu em uma cama. Deveria ter sido julgado, sentenciado e penalizado. Na América Latina, os crimes dele são enormes. Ele apoiou e financiou todas as ditaduras de segurança nacional em nosso continente. Não só fazendo com que elas torturassem, exilassem e matassem as pessoas, como atrelou as nossas economias aos interesses estratégicos do imperialismo estadunidense. No Chile, ele usou a agência central de inteligência para derrubar um presidente eleito pelo voto popular Salvador Allende. No resultado, imediato, foram 5 mil chilenos mortos. Na Argentina, ele aconselhou os militares a fazerem a limpeza étnica da esquerda antes que Jim Carter assumisse a presidência nos Estados Unidos. Porque, dizia Kissinger, Carter vinha com uma política de direitos humanos. Então, era preciso fazer o trabalho antes que ele chegasse ao poder. O resultado foram 30 mil mortos. Contra Cuba, ele foi vencido. Morreu com o gosto amargo na boca. Porque tentou destruir a Revolução Cubana principalmente pelo internacionalismo que ela fez na África Austral. Defendendo Angola, que era um regime marxista, leninista. contra a África do Sul, que era um regime de apartheid ligado aos Estados Unidos. Kissinger queria destruir a Revolução Cubana para poder controlar a África. Não só foi derrotado, como o apartheid foi vencido. e Cuba liderou o fim desse regime segregacionista na África. Tanto que, quando se assinaram os Acordos de Paz na ONU, em dezembro de 1988, estava sentada à mesa a representação cubana. No mundo, Kissinger é o Hitler da segunda metade do século XX. No Vietnã do Sul, ele tinha a tese de que tudo que voa contra tudo que se mova tem que ser liquidado. No Vietnã do Norte, matou milhões. No Laos, no Camboja, liquidou principalmente a classe camponesa. Se nós pegarmos Suarto, na Indonésia, em 1965, que matou um milhão de comunistas, Kissinger apoiou. Se nós pegarmos Golda Meir, na guerra de 1973, Kissinger a apoiou. E não só isso. Nesta guerra, ele colocou o alerta estadunidense em nível máximo, no uso da bomba nuclear, para dizer aos russos, não se metam, que aqui nós usamos esta arma. E, a partir de então, Israel se tornou o lugar tenente dos Estados Unidos no Oriente Médio, porque Washington dependia do petróleo árabe. Esta guerra foi fundamental para a estratégia imperialista. O chá do Irã, que tinha o maior exército da região, foi apoiado integralmente por Kissinger. Por lá passou, tinha amizade, frequentava a casa do chá. Kissinger falava que havia um vírus no terceiro mundo. Este vírus se chama nacionalismo independente. E, por isso, contra este vírus, no terceiro mundo em que os países buscam um capitalismo de cunho nacional, era preciso derrotar estes governos, porque o vírus contagiava. E, se você permitia, na teoria do dominó, um depois do outro ia caindo. Por isso, mão dura com os governos. Rios de sangue podem correr. O importante é que eles se mantenham fiéis ao imperialismo. Isto foi Kissinger. É lastimável, para não dizer escandaloso, ver professores de relações internacionais, Brasil afora, vendo o lado bom de Kissinger e o lado um pouco perverso. Que cínicos estes professores. Que vergonhosos. Por que vocês não assumem também que Hitler teve um lado bom e um lado ruim? Sejam honestos. Usem o mesmo diapasão. Não. Vocês fazem isso porque vocês querem em alguns segundos numa grande rede de televisão. E, como ele é o diplomata, escreveu livros sobre a diplomacia, então, vocês fazem aquela análise que as grandes mídias gostam. Kissinger esteve em Florianópolis. Foi trazido aqui pela Associação de Dirigentes e Marketing da Cidade, com o apoio da então RBS, a pedido do sionista Sirotsky, que comandava esta rede de televisão. E eu tive o prazer de ver o governador do Paraná na frente de Kissinger, aqui, no Centro Integrado de Cultura, desdizer, durante meia hora, tudo o que ele tinha falado durante uma hora. tão irritado ficou que quis se levantar da mesa e ir embora, porque os imperialistas, os sionistas, os terroristas, os genocidas, não aceitam a mínima crítica possível. Bom, eu digo que morreu sim. O maior assassino, o maior genocida, o maior criminoso da segunda metade do século XX no mundo. Se Israel foi tão ansioso pegando os nazistas mundo afora, como fez com náxima na Argentina, levando-o para Tel Aviv, julgando, sentenciando e enforcando, seguramente em Israel nós vamos ter uma estátua homenageando este criminoso.